Olha aí, galera, massa do Globo falando foto da peste, que o velho Moá aqui, tá só na expectativa, ver se o peixe pega, mas cadê, hein Moá? Tá devagar. Rapaz, tá morrendo. Tá morrendo. Mas só que nós estamos aqui, ainda na tentativa. Ó, que rio maravilhoso, né rapaz? E os piaus nada, só veio só uma pirambebinha velha, no coração. Então, o rapaz lá me disse que tinha um tanque lá na frente, olha lá onde está o de barco lá, aquele doido mentiroso. Eu morri procurando esse tanque, não encontrei. Caminha que chega, cansei. Ah, rapaz, só se o tanque for depois da Ataboa, mas como é que eu vou atravessar a Ataboa? Então, Glória, a doiu tá aqui. E o peixeiro, promete, os caras botam a rede, 3 maio, jogam tarrafa, cegam. Mas, ultimamente aqui, nós vim aqui pra pegar uns piaus, mas não tá dando ar da graça, não. Não vieram nada. Tá aí, viu galera? Vamos deixando seu like, apertando o dedinho aí, compartilhando, porque o grupo lá no Força da Pesca tá aqui, ó. Mostrando essa natureza, essa paisagem maravilhosa. Fica na paz. Um abraço.